É, Morgana, e como que a psicologia e a psicanálise estão presentes nas histórias em quadrinhos? Ah, é, eu acho que é mais uma continuação do que começamos a falar na pergunta anterior. Eu acho que a psicologia, ela não mais é do que viver. As experiências que vivenciamos, elas são conteúdos da nossa mente, daquilo que a gente transgride, daquilo que a gente recalca, daquilo que, de alguma forma, a gente não dá conta, às vezes, de elaborar, a gente transforma em sonhos, sonhos transformados em narrativas, para nós que somos escritores e quadrinistas. E eu acho que a psicanálise, a psicologia, para nós, eu estou falando agora não quanto psicóloga, mas enquanto quadrinista e escritora, ela me permite trazer para o papel experiências que eu ouvi no consultório, experiências que eu traduzi nos livros que eu li, experiência da magia e da ficção que eu percebi em outros autores, e aquilo, de alguma forma, se condensa e se traduz em uma nova narrativa. Eu acho que a gente é feito de histórias, e a gente acaba contando uma outra história a partir das nossas experiências. Isso, enquanto produtora de conteúdo, de terror, de ficção, porque, apesar de ser pesquisadora, eu sou ficcionista. Agora, enquanto psicóloga, eu te falo assim, eu entrei na psicologia primeiro por mim. Eu não sei se esse é o movimento do psicólogo, de uma forma geral, porque cada um te dá uma resposta, mas eu primeiro fui para lá para salvar a mim mesmo, para me entender, para experienciar, para ressignificar as minhas dificuldades e medos. E foi lá que eu descobri uma leva de coisas que me levaram a ser o ser humano que eu sou, que a gente tem, sim, que retrabalhar as nossas dificuldades, que a cada dia que eu caio eu tenho que tentar mais uma vez, que a vida não é fácil, mas que viver isso é o tempo inteiro, ressignificando, a gente trabalhando novamente, a gente está editando nossos textos de vida. Eu acho que a psicologia, a psicanálise, ela está presente em tudo. Ela está presente quando eu pego um texto de um dos meus artistas, aí eu estou editando junto com ele, seja a ilustração ou o texto. Quando eu estou escrevendo um artigo para uma jornada, como comentamos mais cedo, que estamos fazendo, a gente está editando, está citando. Eu acho que o tempo inteiro a psicologia está presente no que eu sou. Eu sempre brinco, Bruno, que apesar de todas as coisas que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, ser psicóloga é aquela que me define, porque é aquela que é a base de tudo que eu sou, porque é ela que me leva a todos os outros caminhos, sabe? Eu acho que é por isso que eu tenho essa paixão tão absurda com Edgar Allan Poe e com Freud, porque Poe e Freud chegam na minha vida antes de qualquer outra coisa. E eles se entrelaçam. E assim, quando eu resolvi estudar o Poe no mestrado, eu pensava exatamente isso, em fazer com que a literatura, o cinema, que foi o meu foco, o meu repórter, e a psicanálise, eles se juntassem. E dentro desse bolo, eu estava carregando a história de Berenice de Poe, e era isso que eu queria traduzir para o meu público leitor, entendeu? Então, eu acho que a psicologia é isso, ela te dá um sentido, ela consegue te fazer avançar de forma sublinar e preencher aquelas lacunas que você não entende sozinho. Aí você vai buscar a experiência, seja de talvez um terapeuta, de uma atividade que te propicie essa ressignificação, sabe? Essa catarse, né? Muitos de nós, quadrinistas e autores, utilizam dessa forma catártica de escrever. Eu sempre falo que, para mim, escrever um ato catártico, desenhar um ato catártico, produzir um ato catártico, né? Sim, com certeza. E, nossa, é bacana demais você falar essas questões da psicologia, né? Primeiro, eu tenho que estar bem, né? Para depois eu poder transmitir isso para o outro. E isso é bacana demais. E a vida é assim, né, gente? Não é um mar de rosas, né? É cheio de... Não, não. Eu falo que a vida é como se fosse os batimentos cardíneos, é cheio de altos e baixos, altos e baixos, né? Exatamente. Tem um desenho, ao menos você está aqui embaixo, está em cima, está embaixo, e assim vai indo. E, igual você falou, tem histórias em quadrinhos que você lê que você faz essa ressignificação, né? Você olha para esse lado, você encontra ali a psicanálise, a psicologia, e por aí vai. Eu mesmo, quando comecei a estudar histórias em quadrinhos, eu não tinha imaginação de toda a parte teórica que os quadrinhos tinham. Eu não tinha essa imaginação. Então, se não sabia que isso poderia ser uma fonte de pesquisa, não sabia que isso poderia ser uma fonte de estudo. A gente fica muito limitado, né? E, quando a gente começa a estudar, você vê que abre um leque de possibilidades, e você não tem limitação para nada. A limitação é... Quando você pensa com o que você pode construir, vamos pegar aqui no Brasil, né? A gente está falando, e no primeiro tópico, sempre, a priori, com o terror e o horror, mas o que é possível em sala de aula, você trabalhar com a turma da Mônica, Maris de Souza é um monstro. O que você pode fazer com o Geraldão, Piratas do Tietê, sabe? Laerte, Laerte maravilhosa. Então, assim, quanta coisa bacana você consegue mostrar para o teu aluno em cima daquele conteúdo que está... A turma da Mônica, ela fala de capacitismo, ela vai falar de questões de gênero, ela vai falar de um universo que vai além daquele quadrinho, sabe? A tira, ela quer dizer muito mais. Então, assim, Mafalda, sabe? Armandinho. Então, são coisas maravilhosas. Outro dia, eu fiz um curso de quadrinhos com o professor Arnaldo, que eu fiquei encantada com... Macacos me mordam, não? Ele tem os dois miquinhos num poste, né? Maravilhoso. Eu falei, eu não conhecia. São coisas, assim, encantadoras. E que te permitem um universo, sabe? Uma expansão de conhecimento que a criança, o adolescente, ele vai experienciar de uma forma diferente. Você que já trabalhou isso, você sabe. Você consegue transformar o que, para eles, é uma coisa muito difícil de aprender numa experiência diferenciada. A arte, ela é capaz de salvar vidas. Eu acho que, nessa forma, e eu percebo que o artista que produz quadrinhos no Brasil, o artista que é marginal, ele vive na margem da autoria independente, das editoras. A gente tenta sobreviver como pode. Isso o pesquisador também, que também nos inclui, com um apagão de investimento na pesquisa brasileira. A gente está correndo pela marcha, pela tangente. Então, eu acho que o que a gente consegue fazer com o pouco que a gente tem, é algo de uma dimensão absurda, quase sobrenatural, como os livros de terror, né? Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações